Imagem e identidade corporativa, dois termos diferentes, mas que no dia a dia muitas vezes é usada de forma errónea, como se fosse a mesma coisa. Então se você tem dúvida sobre esse assunto, vem com a gente. Imagem e identidade corporativa, para entender esse assunto, primeiramente você tem que saber o conceito de cada um. Então vamos para o primeiro. Imagem e identidade corporativa. Imagem tem a ver com o imaginário das pessoas, com as percepções. É uma visão inteligível, abstrata das coisas, uma visão subjetiva de determinada realidade. Nesse texto, o que pode ser destacado é que é a visão subjetiva do seu público. Muitas vezes a empresa deseja passar uma imagem, mas acaba trabalhando outra. Pode ser de que forma que acontece esse erro? Talvez um erro de planejamento, de comunicação, erro operacional, quando seus funcionários não estão alinhados com a visão, missão e os valores da empresa. Isso é muito importante também. Outra forma que pode acontecer é o desvio de conduta dos seus diretores e sócios que estão à frente da empresa. Isso passa uma imagem para o seu público, que muitas vezes a empresa não deseja que seja transmitido. Então vamos agora entender qual a definição de identidade corporativa. Identidade reflete e projeta a real personalidade da organização. É tangível o autorretrato da organização, ou a soma total de seus atributos, sua comunicação, suas expressões. Nesse texto, algo que podemos destacar é o autorretrato da empresa. É a forma como ela se comporta, como ela age no seu dia a dia, se ela tem projetos sociais, se ela quer realmente se posicionar, logicamente, com esse público. Se ela tem projetos sociais, projetos de incentivo de primeiro emprego, como ela se comporta também em diversas situações. Na real, é como essa empresa age durante essas situações. Isso mostra o que realmente ela é, muito mais do que está escrito em um papel mostrando as suas vertentes. Então vamos para lá agora, que vamos fazer uma comparação entre imagem e identidade nesse próximo slide. Imagem é o que passa na mente dos públicos, no seu imaginário, enquanto identidade é a organização. Nesse texto, está muito bem definido o que é imagem e identidade. Nessa situação, podemos distinguir de algumas maneiras. Ou seja, imagem está ligada diretamente à visão do público, o que ele pensa da instituição, da organização. Enquanto identidade é o autorretrato, é o que a empresa faz no seu dia a dia e como ela age durante os diversos períodos. Isso é muito importante. São toques que, geralmente, a banca ou, durante a sua faculdade, são cobrados em provas. Isso é bacana para se distinguir e é algo ideal que vocês saibam. Mas para aprofundar ainda mais o nosso assunto, vamos resolver algumas questões. Eu peço para que vocês pausem o vídeo e depois a gente volta com a resolução dessa questão e com o comentário. Vem com a gente! Na imagem corporativa, um retrato que o público constrói de organização. Pode ser influenciada pelas experiências do público com a organização. Vamos dar um pause e aí, assim que você pausar, a gente volta. A resposta para essa alternativa está correta. Repare que ele fala. A imagem corporativa, um retrato que o público constrói de uma organização. E é justamente isso. A resposta da questão está correta. A imagem está justamente ligada à imagem que o público tem sobre essa organização ou instituição. É necessário saber que cada experiência desse público com essa instituição ou com essa organização influencia diretamente no que ele pensa dessa instituição. Criando no seu imaginário uma forma que essa empresa se posiciona. Ou que essa empresa é uma empresa ruim ou uma empresa boa. Dependendo de cada experiência do seu público. Isso, várias pessoas e vários grupos podem ter várias imagens diferentes da mesma instituição. Um grupo pode achar que a instituição é boa e outro grupo pode achar que a instituição é má ou perversa. E aí, ou seja, imagem, mais uma vez, diretamente ligada à imaginário do seu público. E da utilização e das experiências que ele teve com aquela organização. Ou seja, a questão está correta. Vamos agora para a próxima questão. A identidade corporativa, um autorretrato da organização, constitui-se dos valores básicos e das características atribuídas a uma corporação pelos seus membros. Público interno e ou externo. A resposta também está correta. Podemos perceber que quando ele fala em identidade corporativa, ele fala algo que eu até falei durante a nossa aula. Que é o autorretrato da empresa. É como essa empresa se comporta. É o modo que ela age no seu dia a dia. E a forma que ela quer realmente se posicionar com seu público interno e externo. É uma maneira, pode-se dizer, oficial que essa empresa deseja se posicionar. Vamos lá! A identidade de uma instituição é formada a partir do saldo entre as percepções positivas e negativas de seu público. As quais consiste no reflexo do que é transmitido pela própria organização. Essa resposta seria correta se tivesse a imagem de uma instituição é formada a partir do saldo entre as percepções positivas e negativas de seu público. Lembra que eu falei para vocês que dependendo de cada experiência que é que seu público interno e externo tenha com a sua instituição, ela vai ter no seu imaginário um pensamento de que a instituição é boa ou ruim? Justamente é isso. É isso que a questão fala, né? Ou seja, ele troca a identidade por imagem. E por isso a questão está errada. É necessário que o profissional de comunicação entenda que conceitos de identidade e imagem são diferentes, porém devem caminhar juntos. A identidade da empresa deve refletir na sua imagem e desse jeito e vice-versa, para que dessa forma o planejamento seja seguido de uma melhor forma. Aqui termina a nossa videoaula de hoje. Um grande abraço! Um grande abraço!